Oi amores, voltei! O vídeo de hoje é um top 5 batons nude. Eu amo batons nude e eu tenho vários batons nude, só que eu tenho alguns que eu dou preferência sempre em usar e eu achei legal compartilhar aqui com vocês. O primeiro batom que eu quero mostrar é esse aqui, Super Stay 24 Horas da Maybelline. Eu não sei se vocês vão conseguir ver, mas a cor desse batom aqui é Perpetual Prune. Eu já fiz resenha desse batom aqui pra vocês, eu vou deixar o link aqui pra quem não assistiu ainda. É um batom que eu super indico, ele é um batom que fica bem sequinho na boca e ele dura por muito tempo. É esse batom aqui, ó. Ele é um nude meio rosado e eu gosto muito dele pro dia a dia. Eu acho, assim, ele perfeito pro dia a dia. Eu comprei esse batom quando eu fiz a minha viagem pro Paraguai, mas eu já vi desse batom aqui em farmácias, até mesmo aqui na minha cidade e eu não sei dizer pra vocês a faixa de preço aqui, porque já tem um tempo que eu vi e eu não me lembro mais. Ele é um batom que fica confortável nos lábios, você não sente que tá com ele e como eu falei, ele tem uma boa durabilidade. O outro batom que eu quero mostrar pra vocês é esse aqui da NYX. Ele é um Soft Matte Lip Cream, a cor dele é Stock Home. Esse batom aqui, ele também é assim, ó, tipo gloss, só que ele também fica mate nos lábios e ele também tem uma durabilidade, assim, muito grande e eu acho ele muito confortável também e eu gosto muito de usar ele. Esse batom aqui, se eu não me engano, eu ganhei de presente do Elvis, numa das viagens que ele fez pro Paraguai, ele comprou lá, porque aqui ele não custa tão barato, né, e pra comprar ele fora ele fica bem mais baratinho do que comprar aqui. E é esse aqui, ó. Ele também é um nude meio rosado, eu acho ele muito lindo e eu gosto também de usar ele, assim, no meu dia a dia ou pra sair à noite, só se eu tiver com uma maquiagem com o olho mais carregado, assim, senão eu prefiro um batom mais escuro, mas ele com uma maquiagem, assim, com o olho mais carregado fica perfeito também. Continuando nessa mesma linha dos batons líquido que ficam mate na boca, eu vou mostrar pra vocês esse aqui da Dylos Pro, tá até meio apagadinho o meu, é o Sisoni, esse batom aqui também, ele é lindo e ele é perfeito. Eu tô usando ele misturado com o outro que eu vou mostrar pra vocês depois e ele é super mate, ele fica super seco na boca e ele também dura por horas. Esse batom eu tenho pra vender na minha loja e sempre que eu vou atender alguma cliente, eu levo ele junto, tanto ele como as outras cores. Ele é sucesso de venda, ele sempre é um dos primeiros a esgotar na loja. É essa cor aqui, ele é bem nude, os outros são mais rosados, ó, mas ele é bem nude mesmo. Esse batom aqui, ele é perfeito, além do que ele tem um preço ótimo, pela qualidade dele, eu acho o preço dele, assim, excelente. Outro batom nude que eu gosto muito é esse aqui da Vult, ele vem a cor aqui em cima e a cor dele é a número 60. Ele é um batom hidratante, ele não é mate, mas eu gosto muito dele, eu acho ele muito confortável e eu acho que ele tem uma duração muito boa, mesmo ele sendo hidratante. É, esse aqui, ele também é um nude rosado e eu acho a cor dele linda. Eu já mostrei ele aqui pra vocês num favorito meu, se eu não me engano. Esse batom, ele é bem baratinho, se eu não me engano, eu paguei em torno de 10 reais nele na farmácia. É o batom que eu procuro sempre ter na minha bolsa, ou é ele, ou é esse aqui da NYX, dos Nudes. Eu sempre procuro ter um desses dois aqui na minha bolsa. Esse aqui tá sempre comigo porque toda vida que eu saio eu levo tudo que eu tenho pra vender, né, junto no carro, então ele sempre tá comigo, mas esses dois aqui estão sempre na minha bolsa. Eu gosto demais desse batom, eu gosto de usar ele no meu dia a dia. Eu não gosto de usar ele pra sair à noite, mas no meu dia a dia eu acho ele perfeito. Outro batom que eu quero mostrar pra vocês é esse aqui da Eudora Soul, que é o Nude Autoral. Esse batom aqui eu peguei ele tem umas duas semanas, mais ou menos. E eu me apaixonei por ele. Eu tô usando ele junto com o Sissone da Dyrus, eu fiz uma misturinha dos dois. E eu aprendi a fazer essas misturinhas com a Lê Barbosa, dos batons líquidos, com esses outros aqui. E eu gosto muito do resultado que dá, gosto demais mesmo. É esse batom aqui, ó. Eu acho ele lindo. E ele é bem mate, ele tem uma durabilidade incrível também na boca, e ele é bem confortável. E ele tem um preço maravilhoso. Pelo batom que ele é, eu acho o preço dele maravilhoso. Ele custa R$14,90. Eu também tenho desse aqui pra vender lá na loja. Eu tô apaixonada nesse batom nude aqui. Eu acho ele perfeito. E eu uso ele tanto de dia, quanto à noite também, com uma maquiagem mais elaborada, um olho mais marcado. Eu acho que ele fica perfeito. Vou mostrar de novo aqui então pra vocês. Esse aqui é o da Maybelline, o da NYX, o da Dylos, o da Vult e o da Eudora. Vocês estão vendo como, de todos eles, eu acho que o que fica mais mate mesmo é o da Dylos. Perfeito como esse batom fica bem mate, bem sequinho na boca. Eram esses os meus top 5 de batons nude do momento. Deixem aqui nos comentários se vocês usam algum desses, se conhecem, o que acham. Eu vou adorar saber. Contem também pra mim quais são os seus batons nudes preferidos. Porque assim eu tenho chance de conhecer outros que eu não conheço também. Se gostaram do vídeo, deixem um gostei aqui pra mim. Isso é muito importante pra divulgação do meu trabalho. Se inscreva aqui no canal se você não é inscrito ainda. Porque assim você vai ficar sempre por dentro das novidades. Um beijo e até o próximo vídeo.